Sim? Então a gente agora vai falar mais desse primeiro conjunto e do segundo conjunto de... Amanhã a gente fala do resto, bem tranquilo. Ah, mas eu sou gêmeo, eu queria ver o meu de gêmeo. Calma, relaxa, amanhã a gente chega lá, tá? Primeiro a gente vai ver esse conjunto, que é o conjunto do fogo. Vai ver o que nos tem de similares, e aqui no caso tá ares, aqui no caso vai tá leão. Sempre que você quiser desenhar um quadrinho desse, essa é uma forma que funciona. Aqui é leão e aqui é... Aí se você encontrar algum desses mapas que tem como ascendente algum desses signos, é válido você pegar ele pra ficar na tua frente agora, por acaso se tiver. Então, esse daqui é o 1, esse daqui é o 5 e esse daqui é o 9, tá? 1, 5 e o 9, ok? Então, se o nosso mapa estiver em qual caso? No topo, tá? Tô desenhando no topo. Se tiver no topo o número 1, ou o número 5, ou o número 9, vai ser um pouco mais fácil de enxergar isso que a gente tá falando agora. Mas não tem... Tem sempre um número. Mas é o romano, não é o romano. Não, não é o romano. É o número que tá dentro da bolinha. No teu caso é o 9. Ok? No teu caso é isso daqui. Tá? Então, qual é o propósito das pessoas que vêm com ascendente em fogo? Gerar uma transformação no mundo. E o que que essas pessoas têm de muito evidente? Existe algo de correto que precisa ser feito. A sensação de correto, a sensação de justo, a sensação em um certo sentido de um dever, uma missão, olha lá o que apareceu, a ser cumprida, é muito forte. O universo é enxergado dessa maneira. Ok? Então, o que que é uma pessoa de ascendente de áreas? Uma pessoa de ascendente de áreas, o certo é agir. O certo é fazer. Just do it. Não pensa muito. Não planeja muito. Não calcula muito. Cara, vai e faz. Porque uma característica importante do signo de áreas é que ele é um fogo agitado. Esse fogo é um fogo que sai lambendo uma floresta inteira e nem pensa. Quando você vê, putz, aquilo dali foi embora. Ok? A gente vai ver um pouco de cada um desses três signos e ver o que que nós tem em comum e o que que nós tem em diferentes. Tá? O signo de leão é um signo fixo. Então, o que que é fundamental pro ariano? Agir e transformar o mundo independente do que que vai acontecer no meio do caminho. O que importa é que as coisas precisam andar. Não pode ficar parado dessa forma. Tem que... Tem que mexer. Ok? Porque é agitado. Porque tem esse atributo de agitado, de tchala. Ok? O signo de leão é fixo. Então, ele veio aqui, em um certo sentido, pra agir alguma coisa no mundo, mas mais no princípio de honra, mais no princípio de realeza, mais no princípio de justiça. Fazer com que as pessoas tenham princípios muito, digamos assim, autoritários, mas também muito voltados a uma legitimidade maior. Como um sol. Ok? E esse signo aqui, o sagitário, ele é ao mesmo tempo fixo e agitado. Que normalmente é traduzido como dual. Agitado. O sagitariando, ele é uma coisa mais complexa. Ele tem uma parte homem e uma parte central, o cavalo. Então, o que que é o atributo do fogo nesses três signos? Precisa agir. Certo? O sagitário precisa agir como? Com ideais mais elevados. Ele precisa fazer com que as pessoas aspirem por um lugar maior na vida. Ele precisa fazer com que as pessoas achem que a vida não é só isso daqui. A gente precisa ser algo além, um pouco maior do que isso aqui. Certo? Então, quais são os princípios psicológicos que estão mais ativos em cada um desses casos? O signo de Ares é um signo quente, violento, assim... Nem tomou conhecimento do que estava na frente. Não quis nem saber. E o astro, é importante vocês anotarem isso. O astro regente dele é Marte. Marte, numa versão bem masculina, porque os signos ímpares são signos masculinos. E é um Marte que, tipo, pega o Aquiles, vai para a guerra, vamos lá... Eu contra a Pérsia, que seja... Eu contra a Troia, que seja... Estou aqui, guerreirão, para fazer e acontecer uma mudança no mundo. Porque isso é certo. Porque isso é o que precisa ser feito. Vamos marchar para a guerra. Tum, 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 tum... Não que todo ariano seja belicoso. Mas, assim, tem essa sensação de que tem uma guerra que precisa ser vencida. Tem alguma coisa que precisa ser destruída. Tem alguma coisa que precisa ser mudada. E não dá para ficar parado, não. A vida é curta. Logo, logo o tempo passa e você já vai embora. Conhecem arianos nesse sentido? Ou esse ímpeto ariano? Então, as pessoas que vêm com o ascendente em Ares, vêm com essa verdade muito forte. É muito difícil para eles negarem isso. Ok? A vida deles veio projetada para encaminhar Ares para isso. Ok? O ascendente em Leão é regido pelo Sol. E o Sol é um astro mais aristocrático. Eu sou o Rei. E o Universo está aqui para me servir. O Universo está aqui para girar em torno de mim. Eu estou aqui para dar vida aos astros. Mas, em troca, a gente tem que ficar rondando e girando ao meu redor. Então, o que é o signo de Leão traz como princípio fundamental? Aquilo que é real, de realeza. Aquilo que é de justiça. Pensa no Luís XIV. Certo? O Luís XIV é um bom exemplo daquele Rei Sol, etc. Ou aquele faraó que é todas essas pessoas que tem muito esse atributo do Sol. Ou vem com a Lua em Sol ou vem com o ascendente em Sol. Existem princípios. Existe uma ordem cósmica. Eu estou no centro. Mas, fica tranquilo que eu estar no centro é bom para você. Que nem o Sol está no centro do Sistema Solar é bom para o Sistema Solar. Existe uma ordem natural das coisas. Existe uma diferenciação natural de classes. As pessoas não são iguais. Eu estou no centro. Eu devo mandar. As pessoas estão ao redor. Elas devem obedecer. Ai daquele que não tiver bom juízo. Então, o signo de Leão é um signo, no geral, que vem com um viés mais autoritário. Tem que fazer uma reforma na sociedade, mas ela é mandada de cima para baixo. Não é no meio da guerra. Eu, como comandante, estou comandando os exércitos. Os exércitos, em certo sentido, vão fazer a mudança que o mundo precisa. Então, essa pessoa tem uma noção de que ela tem que comandar uma empresa. Ela tem que comandar um país. Ela tem que comandar alguma coisa para fazer uma mudança importante para o mundo. Isso pode ser uma mudança benéfica. Isso pode ser uma mudança maléfica. Isso depende de como o sol vai estar se sentindo no mar. Mas vem com esse propósito. Para mim, a vida é construir impérios. É ganhar batalhas, mas no sentido do general da coisa, do rei. E não no sentido do soldado, como no caso do Marte. Você falou também que leão, como eles precisam autoritários, mas muito voltados a... A melhorar do mundo. A melhorar do mundo. O leão envolve palavras como essência, fundamento, verdade. Aquilo que é mais verdadeiro e mais permanente. Então, essas pessoas de leão vem com essa sensação de que tem que mudar o mundo em prol dessas palavras. Mas ela é uma posição de comando. Não é uma posição de receber ordens, como é o Ariano. O Ariano está querendo ter o comandante por trás dele para falar Você tem que pular naquele leão ali. É, beleza. Você tem a mesma missão para cumprir um certo grau. Ok? Como um soldado que vai com a lança feliz para a guerra. Esse daqui, o sol em leão, ele está comandando o universo no processo de busca daquilo que é essencial, daquilo que é dar. E o Sagitário é o Sagitário do órgão. O Sagitário busca ideais mais elevados. Ele faz com que as pessoas queiram, ou em certo sentido, a vida dele é pautada por buscar ideais mais elevados e eventualmente fazer com que as outras pessoas aprendam isso também. Como ele é regido por Júpiter, Júpiter é um astro que gosta muito de ensinar as pessoas. Ser professor, advogado, conselheiro, orientador. Então, o signo de Sagitário não veio nem aqui, digamos assim, entrar na guerra como soldado. Ele não veio nem aqui comandar a guerra como um rei. Ele veio aqui fazer com que as pessoas aprendam o que é a guerra espiritual. Qual é o propósito mais elevado da vida? Transcender as questões materiais e buscar propósitos mais elevados para a existência. Ok? Isso é o que é verdadeiro. E palavras como verdadeiro, justo, fundamental, precisa ser feito. É correto. É importante. É imperativo. É imperioso. Não tem como escapar. São palavras relacionadas à ideia de Dharma. São palavras que esses três signos de fogo vão ter em comum como propósito da vida. Ok? Agora, o quanto você, em certo sentido, vai estar no alvo disso ou não, depende. Mas você olhando essa pessoa de fora, você vai falar, putz, isso faz algum sentido. Essa pessoa apresenta essas convicções, ela apresenta essa história, ela apresenta esse enredo. Faz algum sentido até aqui? Vocês encaixaram? Alguém no mapa? Ok? Vem cá, qual que é o astro regente de Leão? O astro regente de Leão é o Sol. A astro regente de Ares, Marte. A astro regente de Leão, Sol. A astro regente de Sagittário, Júpiter. E, muito importante, três astros masculinos. Os três astros masculinos que existem, poveram elementos do fogo. Porque o fogo, ele é masculino, ele age, ele não pensa sobre a pessoa, ele simplesmente vai e faz. Que é uma característica mais masculina. Impensado, bruto, atravessa, não considera. E daí? O fogo não está ali para agir. Então, o fogo do Ares é um fogo labareto, assim, blablabla, sem limite. E quanto mais ele destruir, a princípio, ele mais está achando que está fazendo coisa. O fogo do Leão é um fogo mais estável, um fogo mais fixo. Um fogo que quer ficar ali fazendo só aquela coisa para o resto do tempo e todo mundo fazendo aquilo. Uma siderurgia. Ok? E o fogo do Sagittário é um fogo que tem as duas características. Então, uma hora ele é uma metalurgia, outra hora ele é uma bala de canhão. Uma hora ele é uma metalurgia, outra hora ele é uma bala de canhão. Ele tem os dois princípios dentro dele. Fomos até aqui e pegamos um pouco... Aconteceu Obrigado.